Brenda Linda Brenda Linda Tive uma noite mal dormida de saudade Me vem sonho nossos dias tão felizes Nosso jardim secou e pra mim pouco importa A flor mais bela da minha vida foi embora O que consola é que um dia felizmente Encontrarei seu rosto lindo novamente E aquele amor que na vida deixou saudade Mas que esperou pra ser feliz na eternidade O que consola é que um dia felizmente Encontrarei seu rosto lindo novamente E aquele amor que na vida deixou saudade Mas que esperou pra ser feliz na eternidade Brenda Linda Até secou os nossos campos verdejantes A passarada já não canta como antes Quando partiu virou tapera o nosso rancho Brenda Linda Meu velho pinho hoje chora só saudade Notas soladas revelam seu homem triste Mas um teatino que se ofusca a estrada fora Pois o teu brilho Brenda Linda foi embora O que consola é que um dia felizmente Encontrarei seu rosto lindo novamente E aquele amor que na vida deixou saudade Mas que esperou pra ser feliz na eternidade O que consola é que um dia felizmente Encontrarei seu rosto lindo novamente E aquele amor que na vida deixou saudade Mas que esperou pra ser feliz na eternidade Música Música